Música O secretário estadual da Casa Civil, Nicola Michoni, recebeu nesta quarta-feira a medalha Tira Dentes na Alerje. O governador Cláudio Castro participou da cerimônia, elogiou a atuação de Michoni e afirmou que ele vibra com cada vitória do governo. Emocionado em receber a maior honraria do Estado, o secretário agradeceu o apoio da esposa e da família, lembrou o momento em que foi convidado para o cargo e disse que servir ao Rio de Janeiro requer esforço e muito trabalho. Receber a medalha Tira Dentes pelas mãos dos deputados de Onísio, Márcio Pacheco e do presidente André Siciliano é o que eu posso dizer de ápice na carreira de qualquer pessoa. Essa medalha com muito orgulho vai para o currículo, mas vai mais ainda para gerar o compromisso em honrar o nosso Estado, em poder fazer no nosso dia a dia o cuidado com a coisa pública com muito mais responsabilidade. Os autores da homenagem foram os deputados Dionísio Lins, o líder do governo na alerje Márcio Pacheco e o presidente André Siciliano. Eles destacaram o currículo e a competência de Nicola Michoni e ressaltaram o importante momento de retomada vivido pelo Estado. O secretário Nicola é um presente para o Estado do Rio de Janeiro. Ele que tem uma experiência muito vasta no serviço público, foi diretor do Banco do Nordeste, tem uma vasta experiência na área da advocacia, inclusive na área de compliance, deu ao Estado do Rio de Janeiro uma seriedade necessária, especialmente para a Casa Civil. E a resposta que nós podemos dar num momento como esse é a medalha Tira Dentes, demonstrando o respeito que nós temos por ele, como cidadão, mas especialmente como um servidor público. É um amigo de longa data, mas especialmente pelos serviços que ele já prestou, merecidamente. Foi uma homenagem da qual eu tenho muita honra em co-assignatário junto com o Dionísio e com o presidente Siciliano. O Nicola representa um novo momento do Estado. Nicola, apesar de conhecê-lo pouco tempo, como eu disse aqui, uma grata satisfação. Não foi amor à primeira vista, foi confiança à primeira vista. O Nicola, à frente da Casa Civil, tem demonstrado uma atenção, um carinho, tem feito as coisas acontecerem. Nós estamos prestes a assinar o regime de recuperação e o Nicola é uma figura importantíssima nesse processo, assim como em outros processos. Então, o Nicola, muita confiança, muita, eu diria, felicidade de ter uma pessoa com tanto compromisso à frente da Casa Civil. Legenda Adriana Zanotto